Arcano 48. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão, tarô. Arcano 48. A consumação. Elemento, água. Este arcano nos mostra a conclusão de certos trabalhos psicológicos que permitem a pessoa ter claridade no que se propõe a fazer. A consumação nos convida a refletir sobre os trabalhos em nossa lua psicológica onde se condensa a maior proporção de forças negativas que, do nosso mundo planetário, tratam de interferir na obra que estamos realizando, porém que, graças à tenacidade, à vontade e à disciplina, podemos triunfar. Este arcano está relacionado com o arcano M2, o Cristo, a sacerdotisa. Nesta carta podemos ver essa maga sacerdotisa saindo do templo com o olhar para sua destra, vestindo seu penacho com a cobra da sabedoria na testa, de pé sobre a meia-lua, indicando-nos o triunfo. A consumação é a obra magistral realizada por um homem, por uma pessoa que, despojada de todos seus temores e medos, se lançou ao seu próprio triunfo, indica para o consultante triunfos, êxitos. É o princípio da determinação da conduta, bebe da gota de tua cisterna ou da abundância de teu poço. 48. A consumação. Em, o princípio da determinação da conduta. Et, bebe a gota de tua cisterna, ou os caudais de teu poço. A V, Júpiter, letra R, número 3. E G, segurança em si mesmo, plenitude de satisfações, convencimento do próprio valor. Cuidado com a vaidade. D, logro, vitória, ciência. R, amor impossível. Elemento, água. Este arcano nos mostra a conclusão de certos trabalhos psicológicos que permitem à pessoa ter claridade no que se propõe a fazer. A consumação nos convida a refletir sobre os trabalhos em nossa lua psicológica onde se condensa a maior proporção de forças negativas que, do nosso mundo planetário, tratam de interferir na obra que estamos realizando, porém que, graças à tenacidade, à vontade e à disciplina, podemos triunfar. Este arcano está relacionado com o arcano N2, o Cristo, a sacerdotisa. Nesta carta podemos ver essa maga sacerdotisa saindo do templo com o olhar para sua destra, vestindo seu penacho com a cobra da sabedoria na testa, de pé sobre a meia-lua, indicando-nos o triunfo. A consumação é a obra magistral realizada por um homem, por uma pessoa que, despojada de todos seus temores e medos, se lançou ao seu próprio triunfo, e indica para o consultante triunfos, êxitos. É o princípio da determinação da conduta, bebe da gota de tua cisterna ou da abundância de teu poço. 48. A consumação. Em, o princípio da determinação da conduta. Et, bebe a gota de tua cisterna, ou os caudais de teu poço. A V, Júpiter, letra R, número 3. E G, segurança em si mesmo, plenitude de satisfações, convencimento do próprio valor. Cuidado com a vaidade. D, logro, vitória, ciência. R, amor impossível. Tarot de Marcélia. 3 de Copas significado. 3 de Copas é uma carta que simboliza felicidade, abundância, prosperidade, alegria, reunião e celebração. Você está entrando em uma fase abundante de sua vida onde acontecimentos felizes estão prestes a acontecer, trazendo momentos felizes e incríveis ao lado daqueles que lhe querem bem. O momento é de deixar para trás todo o estresse do dia a dia, as preocupações que tiram seu sono e se dedicar aos amigos e familiares, buscar se divertir com aqueles que ama, ir em festas, fazer novos amigos, curtir a vida. O universo está se movendo, liberando amor completo, para que você consiga aproveitar cada segundo, deixando a energia positiva e edificante transbordar por seus poros e contagiar seu entorno. Curta esta nova boa fase de bons sentimentos com o coração e a mente abertos ao lado de quem ama. Esta carta também indica convites para festas e festivais que marcam momentos importantes na vida de alguém, como casamento, chá de bebê, formatura. Pode ser que esta festividade seja sua, mas o mais provável é que simbolize a celebração de alguém muito próximo a você. 3 de copas é um sinal de felicidade e abundância entrando em sua vida. Uma boa fase está para começar, com muita alegria e satisfação. Agora é a hora de sair com amigos, entrar em uma comunidade ou fazer parte de um grupo. Haverá abundância de amor, alegria, prosperidade e bem-estar, portanto, compartilhe-o com todos ao seu redor.